Você vai na mala? Quem tá ajudando a mamãe a arrumar a mala? De quem que é essa calça? Olha aqui, olha isso, ó. Você quer que a mamãe leve essa calça? Tá uma pequena zona aqui. Essa que a mamãe vai levar? Mamãe. O que, meu amor? Do que que você vai andar amanhã? Já vi? A minha. Ih, o computador tá aqui aberto, porque temos uma coisa muito especial aqui. A Celina da Simplesmente Disney fez um roteiro, gente, incrível pra gente. Olha o Miguel, gente. Olha isso. Temperatura, ela coloca tudo no roteiro. Aqui é o hotel que a gente vai ficar. Olha só. Pré-viagem. O que não levar e o que a gente pode levar na mala de mão. Aí aqui ela colocou um checklist da bagagem. Então, levar camiseta, calça, shorts, bermuda, vestido, roupas de frio. Aí aqui tem remédios. Documentos da viagem. Ela colocou tudo que a gente precisa levar. Aí aqui já começa o que a gente vai fazer na chegada do primeiro dia. Olha só. Ai, gente. E eu começo a ver isso aqui. Eu começo a ficar super ansiosa. E olha só que demais. Ela coloca o mapa. Eu vou deixar o contato da Celina aqui. Eu tentei imprimir, mas pra vocês verem, tem 107 páginas. E aí a nossa impressora aqui acabou a tinta. Olha só, ela colocou tudo. Aqui a gente tem que fazer os brinquedos pra gente ir. Aqui já é do dia 12. Se não fosse ela fazendo o nosso roteiro, eu juro pra vocês, eu estaria louca. Agora eu tô começando a ficar ansiosa. Hoje o dia inteiro eu tava tranquila de boa. O Osmar tá tendo um treco. Ele foi na farmácia agora buscar os remédios, porque a gente ainda não comprou. Tô de pijama o dia inteiro pra vocês verem a situação da coisa aqui. Anotei o que a gente precisa fazer. A gente precisa comprar um T, porque lá as tomadas são diferentes daqui. A mala eu já contei pra vocês que talvez a gente vai comprar lá. Imprimir os cupons. Eu ainda não sei se eu preciso levar impresso os cupons de desconto. Porque lá tem isso. Você entra no site, se cadastra e eles te mandam um cupom de desconto. E aí se você levar, você tem aquele desconto na loja, sabe? Mas amanhã quando a gente vai indo pro aeroporto, a gente vai tentar passar num shopping. Eu tenho certeza que eles imprimem. E aí eu vou tentar ver pra imprimir o nosso roteiro. Porque eu quero levar, andar com ele o tempo todo. Falta isso pra fazer os... E aqui são as roupas que eu tô vendo pra levar. Ainda tô vendo, não sei. Tô com medo de faltar alguma coisa. E aqui é as roupas do Osmar. Preciso ver as roupas do Miguel ainda. Ai. E como vocês viram aqui, ó. Ela colocou que lá a temperatura vai dar em média 19 a 29 graus. Então pra mim, isso é calor. E aí eu só tô levando algumas roupas de frio. Tô levando shorts, a camiseta da família. Porque amanhã a gente vai pra São Paulo. Aí a gente vai dormir lá e na terça que a gente vai sair de manhãzinha pra ir pra Miami. Gente, eu juro pra vocês que eu nunca imaginei que eu estaria gravando esse vídeo. Então agora eu vou terminar de separar aqui as roupas. E aí eu mostro pra vocês como que eu vou arrumar na mala. Bom, nossa mala aqui já tá quase pronta. Quase. Eu tentei colocar em necessaire. Aqui é o meu lado. E aqui o lado do Osmar. Daí eu só coloquei as necessaire aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir deixar elas aqui. Nessa daqui tem biquíni, calcinha, sutiã. Aí nessa daqui... Foi minha mãe que fez essa daqui. Ai que linda. Aí nessa daqui eu coloquei shampoo, demaquilante, creme pro cabelo, lencinho de tirar maquiagem. Aí aqui nessa daqui minhas maquiagens. Tô levando um creme pro rosto. Tô levando o esmalte que eu tô usando também. Porque sempre começa a descascar. E eu nunca tô com o esmalte. Então aqui tá a minha maquiagem básica mesmo. Aí nessa daqui tá todos os remédios. Que é a maior de todas. Todas as dores. Tem as bulas também. A gente tá levando. Tá levando as caixinhas aqui no fundo também. Então todos os remédios estão aqui. Se caso a gente tenha alguma coisa, a gente tá bem precavido. Aí aqui o Osmar imprimiu vários documentos pra gente levar. Tá nessas duas pastas que a gente vai levar na mala de mão. Então aqui os nossos passaportes. Então ele vai explicar, porque eu não tô entendendo nada disso daqui. Esse aqui é o ingresso dos cinco dias de parque da Disney. Esses são os quarta fila. Então você escolhe alguns brinquedos e você pode pular a fila. Esse aqui. Esse aqui é o do Natal do Mickey. É uma festa especial, diferente. Então você tem que pagar a parte pra poder entrar. São dois? É. Esse aqui é um de cada um. Um meu e um seu. Mais um express. Um é seu e um é meu. Um que é do hotel. Um que é do hotel. Um que é do hotel. Esse aqui. Esse daí são seguros de saúde. Que tem que ter pra entrar nos Estados Unidos. É obrigatório. Se você contratar um seguro de saúde, é obrigatório, gente. Esse é o do hotel em Miami. Que nós vamos chegar e vamos dormir lá. E vamos só no outro dia pra Orlando. E esse último? Esse daqui é o que nós fechamos com a GS Car. Que é o aluguel do carro. Aí aqui dentro, gente, tem documentos pessoais. Então, tipo, se ele perguntar. Ah, o que você tem no Brasil? O que você faz no Brasil? Ah, começar a implicar muito. Que é bem difícil acontecer isso. Massa acontecer. Né, Miguel? E o Miguel vai na mala de mão também? Como que o avião faz? Vou terminar de arrumar aqui. Vou lá separar as coisas do Miguel agora. Você vai ajudar a mamãe agora? O que é isso aqui? Foi a vovó que fez. Olha só que legal. Então aqui eu tô quase terminando de arrumar. O Miguel já foi dormir. E aqui vai ser uma mala de mão. O Miguel tava aqui comigo. Trouxe um monte de coisa pra cá. Mas aqui vai ser uma mala de mão, ó. Então, peguei uma mochilinha aqui. Com os brinquedos dele. Pra ele se enterter no avião. Livrinho. Ele adora esse livrinho. Isso aqui é a bibliazinha dele. O George. Aí aqui tem uma troca de roupa de calor. Uma troca de roupa de frio. Aqui os documentos. Aí aqui é a mala que eu tô levando as coisas dele. Tô levando sunguinha também. Porque a gente vai em um parque que tem piscinas. Aí aqui todas as fraldas que eu tinha. Aqui em casa. Aqui também. Tá nem fechando direito aqui, ó. Aí aqui tem roupa de frio. Roupa de calor. Tem carrinho também. E aqui é a mochila que vai na minha mão. Tô levando a carteira de... Opa! Esse negócio aqui da câmera. Meu óculos. A carteira de vacinação dele tá aqui. Aí aqui na frente tem mais carrinho pra ele. Tem caneta. Que é muito importante. Caneta. Então, por enquanto, é isso. Ai! Tô cansada já. Vou só arrumar a tapoer com as comidinhas dele. E amanhã eu continuo. Aí aqui eu já coloquei o tênizinho dele pra carregar. Faz tempo que eu não coloco. Eu achei até que já tinha, sei lá, estragado. Opa! Foi só eu falar que achava que tava estragado. Ele já deu um piripaque aqui, ó. Tá carregando só metade do tênis. Não, não tá carregando. Consegui. Ah, agora os dois parou? Ah, rei na tomada. Hum, consegui. Estamos fechando as malas. Tá tendo um treco já. Aqui, então, ficou assim. A mala de mão. Coloquei todas as coisas aqui. Então, como a gente vai pra São Paulo, eu coloquei aquela mala vermelha aqui dentro. Então, lá em São Paulo eu vou tirar. Amor, para! Não, não, é só um tricotico aqui. Aí, peguei aqui. Tem biscoito. Olha. O que você acha da reação dele, mãe? Tá doidão. Mais doidão que o normal. Tá levando as malas. Miguel, fala oi, Miguel. E o biscoitinho dele. Fala, a vovó vai levar a gente. Estamos indo. Quem que vai no avião hoje? Você que faz o avião. O Miguel? No avião. Êêêê. Só sua avó mesmo, né, Miguel? Deixa eu ver o bicho que ela fez pra você. Isso aqui é o nariz dele? É o Pinóquio. É o Pinóquio. É o Pinóquio de balão. O nariz. É a bola. É o balão, Miguel. O olho. Cadê a boca? Óio. É o pé. Onde é? É.